Novos profissionais do programa Mais Médicos começam a chegar a partir de amanhã nas cidades onde vão trabalhar. A repórter Priscila Machado está no Palácio do Planalto e de lá o Vivo traz os detalhes. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. Neste fim de semana, as Forças Armadas participam de uma operação para transportar cerca de 1.800 profissionais participantes do programa Mais Médicos. 11 aeronaves da Força Aérea Brasileira vão ser utilizadas nesse transporte para levar os médicos aos estados em que eles vão atuar. São profissionais formados no exterior e que vieram ao Brasil para levar atendimento às regiões do interior do país e também às periferias das grandes cidades. Esses médicos devem começar a atuar a partir do dia 4 de novembro, já nos municípios. O Mais Médicos já conta com cerca de 1.200 médicos participantes. E nesta semana, o Ministério da Saúde emitiu o registro profissional de 680 médicos formados no exterior. Isso foi possível com a lei do Mais Médicos, que foi sancionada nesta semana, que passou essa atribuição ao Ministério da Saúde. O programa Mais Médicos foi lançado em julho pelo governo federal. Os participantes recebem uma bolsa de R$ 10 mil ao mês, além de ajuda de custo para moradia e alimentação. Renata. Obrigada, Priscila, pelas informações.